A Polícia Federal e a Infraero realizaram no aeroporto de Foz nesta manhã uma simulação de combate a ataques terroristas. Foi realizado nesta quinta-feira uma simulação de sequestro em aeronaves com ameaça de bomba. O treinamento foi no aeroporto de Foz. A atividade contou com a presença da Polícia Federal e a Infraero e teve como objetivo reproduzir situações que podem ocorrer diante de um fato real e preparar policiais para um possível ataque terrorista, principalmente na época das Olimpíadas. A simulação ocorreu com atiradores de elite, grupo antibombas, equipe de assalto por terra, viaturas e equipamentos de comunicação altamente especializados.